Embaixo Tá esperando dar as 4 horas da tarde Pra iniciar a partida E teremos um minuto de silêncio também O respeito a Delfim Russo Conselheiro do Corinthians que faleceu ontem Obrigado André Erna Um minuto de silêncio que infelizmente não é respeitado Em nenhum estádio de futebol Mas vamos respeitá-lo Sassá Tá na área Tá mesmo por lá né Hilton Vem pra cobrança Gervásio Nunes Com o Pecanhoto põe essa bola na área Vem um toque de cabeça A bola vai embora O último toque foi do Bruno Silva Mais uma vez você vê ali a bola Posição legal do Bruno Toca de cabeça à esquerda do Cássio É e o Bruno que é um dos jogadores mais importantes Do Botafogo Porque ser o 11 Seja o camisa 9 ali Seja o centralizado Descanteia o batido O Bruno toca de cabeça Vem a bola viajando Subiu o Marquinhos Passou por ele Também na área Balbuena Sabra do Guilherme Cruzamento na área Mais uma vez Balbuena de cabeça Bem colocado Sidão faz a defesa O goleiro do Botafogo Sidão Funciona e funciona muito bem O goleiro do Botafogo É a ideia do Fábio Carilli Nessa semana de treinamentos Foi exatamente essa Tentaram uma jogada ensaiada O Wendel De um lado Pedro Henrique do outro O Wendel com o pé esquerdo Pedro Henrique com o pé direito Pediu pra abrir o Sidão Nossa E quem bateu foi o Luka E não bateu nada bem o Luka Vamos apresentar as opções De banco do Botafogo Do técnico Ricardo Gomes O Elton Leite Até pouco tempo titular Pequena chance ali com o Sassá Que acabou não conseguindo chutar Olha o Fagner Já põe essa bola longa pra Rodriguinho Rodriguinho no Fagner Tá na área Chega bem o Corinthians Fagner rola essa bola pra trás Bom momento pra Bruno Henrique Ajeitou Pé direito E do Gol Do Corinthians Bruno Henrique Um golaço aqui na Arena Corinthians De pé em pé Sai da corintiana perfeita A bola sobrou pro Bruno De pé direito Botafogo vem Tentativa de cruzamento Fica no defensor do Corinthians Bateu em cima do Balbuena Leandrinho Passe por dentro Boa bola do Bruno Silva Chegou Leandrinho A sequência fica na briga Ali Sassá Se manda Ganhando o primeiro zagueiro Partiu Sassá Jogou na esquerda Sassá poderia ter conduzido essa bola Preferiu passar pro Neilton Aí na marcação Ali chegou pra cortar o Pedro Henrique Você vê de novo Dividida com o Balbuena Se mandou o Sassá Poderia ter caminhado Passou de lado Tirou o Pedro Henrique Sassá Sassá dá o passe pra direita Arbitragem da condição Luiz Ricardo Cruzamento pra Neilton O Neilton O Neilton O Neilton O Neilton O Neilton Perde uma grande oportunidade O time do Botafogo Que jogada pela direita Que ultrapassagem do Luiz Ricardo Que bola do Sassá Acabou errando A definição Fácil Quase o Botafogo Faz o gol da virada O Botafogo Tá no jogo 40 minutos Pintou bolinha Golador Foi anunciado hoje Cristóvão Borges Começa a trabalhar Da equipe do Corinthians Já amanhã Cristóvão Borges Que trabalhou por muito tempo Com o Ricardo Gomes Técnico do Botafogo Vem o Corinthians Acelerou Fez a fita Marquinhos Gabriel De pé esquerdo Gol Do Corinthians A fiel comemora Marquinhos Gabriel Acelerou Passou no meio de dois De pé esquerdo Por todos os ângulos Pra você curtir Aos sete minutos Aqui vem Corinthians Luca Trabalha com o Wendel Cruzamento na área O chute por último Foi do Rodriguinho A bola vai embora Corinthians Chega bem Segunda chance Do Corinthians No segundo tempo Na primeira chegada Do Rodriguinho O terceiro Do Corinthians Bruno Henrique Dominou E bateu na gaveta Três para o Corinthians Um para o Botafogo Dominou no peito Pegou mais